Legendas por TIAGO ANDERSON Atenção dos meus passos! Atenção dos meus passos! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Acho que vai ter um passo mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Son d CRA Son d Milliarden E aí Vamos lá Vamos embora! Vamos lá! E aí! Vamos lá! Dois minutos! Peguei a sobra do Bruninho! E aí! Obrigado! Então, Marcos! Veja o campeãozinho aqui, ó! Vamos lá! Cheguei mais perto! Beleza, Marcos! Oi! Atenção aí! Oi! Atenção pro espaço! Vá! 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 Vá!